É o melhor do mundo, em outra praia. Ídolo no futsal, novato no futebol. O Morumbi é novidade, o Gramado é novidade, o Banco é novidade. São 80 minutos como mero espectador. Falcão assiste ao primeiro gol do São Paulo na temporada. E participa, pelo menos, da comemoração. Que ele seja bem-vindo aí no campo, que possa vencer. Tem um grande vencedor aí no campo também. Da beira do Gramado, ele vê Ricardo Oliveira deixar tudo igual para o Ituano. Acompanha as defesas espetaculares de Rogério Sene. E o desempate São Paulino. Lugano, de cabeça, faz 2x1. Rodrigo também marca 3x1 São Paulo. Ótima hora para uma chance. Leão chama. E Falcão vai pro jogo. Entra em campo para realizar um sonho antigo. Ah, que bancada faz festa. Como se fosse outro gol. Como se fosse um velho conhecido. Logo no primeiro passe, Falcão deixa grafite na cara do gol. No segundo faz uma jogada de letra. Seria um belo gol. E São Paulo aumenta com grafite. E Rômulo faz mais um para o Ituano. Final, São Paulo 4x2. Final, Falcão aprovado pelo São Paulino. Falcão não esperava ser relacionado, muito menos entrar em campo. E ficou surpreso por ter conquistado a torcida em apenas 10 minutos. Acontece o que aconteceu daqui para frente. Dando certo ou não, vou agradecer muito a diretoria do São Paulo, ao presidente, ao treinador e à torcida. Eu acho que esse momento de hoje não vai apagar nunca para mim. O que vai acontecer daqui para frente nós vamos ver. Mas o dia de hoje nunca vai ser apagado. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Se for verdade, os adversários do São Paulo ainda vão ter muito trabalho.